Olá pessoal, tudo bem? Mônica, suculentas e companhia. Hoje eu vim fazer um vídeo a convite do canal de uma colega que participamos de um mesmo grupo que chama Amigas do YouTube. Ela convidou, então, a gente fazer as plantas mais luxuosas que temos no nosso jardim. Então, de antemão já agradeço a Vilmarina. Eu vou mostrar, então, escolhi algumas poucas para o vídeo não ficar tão longo, porque tem várias luxuosas, né? Mas eu vou começar, então, com essa, que está um luxo para mim. Porque o luxuoso, né, ele é muito relativo. Cada um, né, vai dizer o que é mais luxuoso para si mesmo, né? Então, essa é a primeira, tá? É a Equiveria Vambrim. Linda que ela está um luxo só. Olha isso aqui. Ok? A segunda que eu vou mostrar para vocês, que está, para mim, deslumbrante, luxuosíssima, é a Equiveria Querência. Olha que fofura. Linda, linda, linda. Tá no acuia e no jardim vertical. Tá bom? Tá muito linda. Então, eu considero também um luxo o tipo de formação que ela está tendo, assim, bem cheio, né? Tá um luxo. Tá bom? Terceira opção aqui do meu jardim é essa xícara gigante. Já mostrei ela em outros vídeos. Tá linda, assim, cê pala, que fofíssima, essas letícias. Esse little, opa, blue carpet. Essa calanque que vai dar uma flor e o caixinho de flor dela é lindo. Essa outra, linda. Então, também tá um luxo. Ok? E aqui do lado, já passando para a próxima, para a próxima, aqui tem nessa bacia algumas, mas as que estão luxuosíssimas são essas duas, né? Porque elas já estão com floração, haste florais, linda, linda, linda. E pra mim também está um luxo. O que vocês acham? E esta aqui, que é uma das mais novas no meu jardim, que é a Equeveria Gavoyde Mexicans de Ante. Também está um luxo, porque olha o destaque dela entre as outras, né? No jardim. Branquinha, branquelinha. Um tonzinho de um verde água, né? Muito linda. Ok? Então, essas são as minhas escolhidas das luxuosas. E antes de terminar o vídeo, o convite que eu vou fazer a duas colegas que têm canais também. E gostaria muito que vocês conhecessem o canal delas. Além do Davi o Marina, que é Canal Viu Marina, chama. Tem a Suculindas da Cíntia. Ela faz, assim, vários vazinhos. Ela reaproveita muito o material que iria para o lixo. Ela reaproveita suportes, né? E tudo mais. De plástico e outras coisas. Temos também o cantinho da Vica. Então, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar, então, esse desafio para duas colegas que acompanham também meu canal e que têm canais, tá? Vamos lá. Cada uma tem um canal. Então, uma delas é o Paraíso da Suculenta, que é mãe e filha mostrando as lindas e belas plantas que elas têm. Muitas agavoides. Convido vocês a passar por lá e conhecer. Ok? Tem a Suculindas da Cíntia. Também super bacana. Bastante novidades. Coisas bem diferenciadas lá no canal dela. Então, aproveitem passar lá para conhecer. Agora, eu vou fazer um convite para outras colegas que têm canais e que está rolando ou vai rolar sorteio no canal delas. Tá bom? São as meninas em que eu faço parte do grupo. Que é... A primeira delas é a Cláudia do canal Cláudia Vida Florida. A segunda tem a Márcia de Plantinhas da Márcia. Tem o canal da Thaís que é Meu Pedaço de Jardim. O canal da Vívia que chama Vívia desculpa Quintal das Plantas. E Lelys com Amor que é o canal da Liz. Todas essas eu acho que só a Thaís ainda não lançou nada sobre o sorteio. Tá? Mas, de qualquer forma, o canal é Super 10. Todas elas tem os canais. Umas no início como eu, né? Com ainda não tantos inscritos. Outras com bastante inscritos. Mas, não importa, né? O importante é vocês passar por lá. Conhecer. Gostar. se inscrever e acompanhar lá o trabalho delas. Ou o hobby, né? Na verdade, é mais um hobby, né? Isso pra gente. Mostrar coisas que a gente gosta demais, né? Que são as nossas plantas. Tá bom? agradecendo, né? Por fim, a Vilmarina do canal Vilmarina Santos. Hein, pessoal? Passa lá também pra conhecer. Um grande abraço a todos desim. dosis. Doisis. Coinciderado.